Oi, meus amores! Hoje eu tirei o dia pra passear com a Sofie. Eu, a vovózinha e o vovózinho dela. Então, estamos passeando na região dos lagos, em Unamar, com a Sofie. E eu queria pedir a vocês que me visitassem no Instagram, no Facebook e aí no YouTube, que vocês curtissem, se inscrevessem, ok? Oi, gente! Eu sou a Sofie. Essa é a minha vovó Nani. Ela e meu vovô vieram me trazer na praia pra passear, que eu amo passear e gosto muito da praia também. Hoje o dia não está sol, está fresquinho. Minha vovó colocou uma roupa quentinha em mim e eu estou me divertindo muito. E olha aí! Esse é o meu vovô! Meu vovô é tímido, não gosta de aparecer muito, mas ele gosta muito de brincar comigo. E eu quero agradecer a todos que me prestigiaram e assistiram o meu vídeo. Beijos dessa peludinha que ama a todos!